Implementado o filtro da relevância, nós vamos ter que selecionar os casos que vão ser aceitos ao Superior Tribunal de Justiça. Eu costumo dizer, e aqui pegando de empréstimo a repercussão geral, que no STJ nós vamos ter dois circuitos processuais distintos. Um circuito processual por meio do qual os processos vão continuar sendo analisados quanto a sua admissibilidade e, eventualmente, quanto o mérito. E um circuito procedimental de formação de precedentes. Então, vai ser por meio da regulamentação da relevância, não só pela legislação, mas pelo regimento interno do STJ, que esses circuitos processuais vão ser bem delimitados. De maneira que nós podemos ter um impacto significativo no processamento dentro do STJ, se, de fato, os processos forem canalizados para essa técnica de formação de precedentes. Caso contrário, se os processos forem processados e julgados por aquilo que eu chamo de procedimento comum nos tribunais superiores, o STJ vai continuar julgando milhares de processos sem resolver os problemas que a relevância pretende resolver. Então, em resumo, a relevância só vai alcançar os resultados pretendidos se nós tivermos uma regulamentação procedimental adequada de como os processos vão tramitar no Superior Tribunal de Justiça. E, como eu venho falando, os objetivos só serão alcançados se, de fato, o requisito de admissibilidade for aproximado da técnica de julgamento de formação de precedentes. Legenda Adriana Zanotto